Olá, linda mulher. Está começando agora o programa que é todinho seu. Fique ligada. Fale mulher. Olá, tudo bem com você? Eu penso que não está, pois estou aqui para ministrar o seu coração. Do coração de Deus para você, eu abri essa palavra aqui na Bíblia Sagrada, em 1º de Pedro, capítulo 5, versículo 6 ao 9. E diz assim a palavra de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eu quero chamar a atenção, primeiramente, sobre o cuidado de Deus. Ele tem cuidado de você, eu tenho certeza, em todos os instantes, todos os momentos da sua vida. O cuidado que Deus tem com os seus filhos é um cuidado muito especial. Mas, eu sinto que você está precisando acordar, despertar para esse poder, para essa potente mão que quer te guiar pelas veredas da sua justiça. É uma mão poderosa, a única mão que pode te conduzir a pastos verdejantes e a águas tranquilas, como diz o salmista. O diabo, ele é o acusador das nossas almas. Mas, vamos mandar ele embora, vamos amarrá-lo, em nome do Senhor Jesus, que é quem tem a autoridade no céu e na terra, para isto determinar. O diabo é trevas, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a luz da sua vida, porque a sua palavra é habitação do Espírito de Deus. A palavra viva do Senhor é fonte de água viva, para jorrar para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. O sangue dele foi derramado de tal forma, que do seu ventre, ele começou a fluidificar e se transformou nessa água viva. Então, o Senhor está te convidando hoje, para recebê-lo em seu coração. Deus não trabalha com culpa. O diabo é quem está te culpando de algumas coisas do passado. Deus não. Deus é perdão, Deus é amor. Deus quer que você venha para Ele, que você não viva separado, na verdade, de fato e de direito. Porque você ainda é uma criatura. Mas venha ser filho de Deus, venha fazer esta aliança, esta aliança poderosa, indestrutível, com Ele, recebendo Jesus em seu coração. Deus não trabalha com culpa, Deus trabalha com responsabilidade. E você tem responsabilidade para cumprir esse sacerdócio. Você é o sacerdote do seu lar. Então, se levante. Se levante com a força do leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, para colocar, para correr, aquele que é o acusador das suas almas. Você verá uma transformação incrível na sua vida. Porque eu tenho certeza que assim como Ele fez comigo, como Ele fez na minha casa, fará na sua casa. Então, não poupe tempo. Olha, a hora é agora. Não demore mais. Ele está te chamando. Vigiai. Vigiai porque o diabo é o vosso adversário. Não fique andando em círculos. Para lá e para cá, só ali. Como o diabo quer. Porque ele quer se ir andar com você. Não, transforme todo vício, todo ciclo vicioso em virtude. Porque essa dor não pode ser crônica em sua vida. Essa dor tem que ser totalmente extinta e expulsa. Porque você tem que andar pelas veredas da justiça de Deus. Numa linha reta. Numa linha focando o alvo que é Jesus. Então, não perca tempo. Vem conhecer a palavra de Deus. E não a religião. Que eu não estou te propondo que você fique firmado numa religião. Não. Eu estou te propondo que você conheça o seu Redentor. O seu único e suficiente Salvador. Que você se apegue a Ele. Como o indestrutível. O leão que já venceu a morte. O leão que já venceu o mundo. Que você peça a Deus esta fé também que vence o mundo. Olha só que poder maravilhoso. Que tripé espetacular. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você começa a ser tabernáculo de Deus. Um filho poderoso. Um filho muito amado. Coerdeiro com Cristo Jesus. De uma herança incomparável. Então, Jesus no seu coração. Diga comigo essa oração. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu recebo Jesus dentro do meu coração. Para que o Espírito Santo da verdade. O Espírito que me liberta. Venha habitar em mim. Venha ancorar na minha vida. Para que eu seja uma nova criatura. Uma pessoa nova. Uma pessoa próspera. Espiritualmente e materialmente falando. Existencialmente falando. Então, Jesus com você agora. Jesus penetrando onde há trevas. Jesus tirando e dissipando toda a acusação do diabo em sua vida. É Jesus puro. É Jesus. É a água. É a água viva jogando para dentro da sua casa. Um beijo em seu coração. Que esta semente possa permanecer em ti. Para que você receba pela graça de Deus. A salvação. A vida eterna. Que começa aqui e agora. Com esta sua posição. Porque essa posição. Ela muda todas as coisas. A sua relação com Deus. Vai ser modificada. E você verá os sinais e provisos do Senhor sendo cumpridos. As promessas sendo cumpridas. Enfim, todas as coisas espirituais se materializando para a sua felicidade. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma